Fala galera, então voltamos aqui com o segundo episódio dessa segunda temporada de Don't Starve. Vamos embora. Vocês viram no final do episódio de ontem que eu achei os porquinhos aqui, né? Que eu achei os porquinhos. Peraí, deixa eu pegar isso aqui. Mas eu não vou atacar aquela abelha ainda não. Eu sei que tem um... é... pra fazer um pote lá, alguma coisa assim, eu preciso atacar aquela abelha pra pegar mel. Mas eu não vou atacar ela ainda não. Cara, tem esse porquinho aqui, mas ele tá tão sozinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma volta ainda. Uh, que isso? Examinar. Peraí, eu consigo pegar isso aqui? Não... Não, não consigo pegar. Nossa, tá tudo quebrado ali, véi. Aconteceu alguma coisa bem ruim, né? Aconteceu... Uh, eu vou queimar esse maluco aqui, véi. Eu consigo queimar ele? Cadê a nossa lamparina? Eu perdi a lamparina. Ah, será que tá aqui dentro? Não. Mano, cadê? Cadê a nossa lamparina? Eu juro que eu não tô enxergando, véi. 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 Eu não dropei ela não, né? Porque ela não está na minha mão. E ela não tá por aqui. E aí, ô porco? Esse espaço é meu. Calma, mano. Tamo trocando uma ideia. Cara, eu dropei a lamparina. Eu dropei lá no... Nossa, já sei o que aconteceu. Será que eu dropei lá? Não. Mano. Mano. Eu perdi a lamparina. Deixa eu ver uma coisa que se mostra aqui. Os sapos que eu ataque... Ah, tá aqui, ó, véi. Tá aqui. Eu dropei ela na hora do sapo. Lá que eu saí correndo e que entrei em desespero. Nossa, véi. Que susto. O coração parou por um segundinho aqui, véi. Tá aqui, véi. Cadê? Deixa eu pegar esse... Sai pra... Oh! Ele pegou o negócio que eu ia roubar, né, véi? Aqui, véi. Nossa, que susto. Não faz mais isso comigo não, jogo. Por favor, não faz mais isso. Bom, vamos continuar indo embora aqui. O que é isso aqui? É só... Ah, não. Flor maligna. Não, não, não. Não quero flor maligna, não. Eu quero ver se eu acho algum outro... Alguma... Nossa, agora que eu vi. Tô com fome. Vamos comer. Vamos comer. Tá. Só comer um pouquinho porque eu não quero gastar essa comida porque ela recupera a vida. Seria bom eu esperar um pouco mais. Caraca, tô num lugar ruim aqui, hein? Opa, flor maligna. Não, não. Sai pra lá. Isso não é bom. Ainda estamos conseguindo manter nossa sanidade alta. E essa é a parte boa. Deixa eu pegar um pouco de madeira. Apesar de já ter bastante madeira aqui, logo, logo, né? Vamos aproveitar. Estamos aqui no meio do caminho mesmo, né? Vamos pegar. E eu já vou plantar também, ó. Vocês falaram que eu tenho que plantar, então vamos plantar. Ó, plantei duas, moço. Plantei duas, moço, que vem me atacar nós. Cara, que lugar ruim que a gente pegou, hein? Esse mundo aqui não foi muito dos melhores, velho. Ah, eu voltei pro mesmo lugar. Tá, eu realmente só dei a volta. Eu queria atacar esse maluco aqui. Será que tem como a gente fazer alguma coisa com ele? E aí, ô... Ô, vem, 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 velho. Me segue aí, ô Chester. O Chester me lembra aquela comida, ó. Aquele bicho estranho. Será que ele não cansa nunca? Peraí. Vamos pegar aqui, né? Estamos no meio do caminho. Como a sanidade está diminuindo um pouquinho, eu vou pegar essas plantas aqui. Né? Pelo menos ela volta um pouquinho a sanidade. Aí, ó. Já foi 120 de novo, que é o máximo. É, realmente, pra baixo não tem nada. Eu vou ter que ir pros lados. Ô, seria da hora se eu pudesse pular aqui, né? Faria mais sentido. Ah, mas é só dar a volta, né, Renner? O Renner querendo fazer umas paradas muito loucas aqui, né? Era só dar a volta. Eu acho que eu vou pra... Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu deixar isso aqui na mão. Eu vou pra direita ou pra esquerda? Eu acho que o ideal seria pra esquerda, né? Descendo aqui, ó. Olha o pirata aqui. Será que ele tem alguma coisa? Será que ele podia dar alguma coisa pra ele pra ganhar algo em troca? Agora eu não sei. Eu vou seguir a trilha. Eu vou pro norte. Eu acho que é melhor ir pro norte. Vamos seguir a trilha aqui. Até uma... Eu sei que você precisa comer, moça. Daqui a pouco você come. Vamos fazer isso aqui que é mais importante primeiro. Coletar br... Mano, eu vou cair no meio de uma aranha. Quer ver? Vai. Aí, ó. Armadilha. Peguei. O que é isso aqui? Examinário esqueleto. Eu tenho umas paradas aqui. Deixa eu ver o negócio. Se tem alguma coisa aqui em volta. Tá. Vou pegar uma flor, né? Aproveitar que já estamos aqui no meio do caminho. E vamos continuar indo pro norte. O que é? Toca do coelho. Ah, eu não consigo tirar o coelho por causa daquilo. Ainda falta a nossa... Como é que fala? Ai, caralho. Isso aqui vai dar errado. Falta a nossa pá. Opa. Búfalo. Eu consigo botar fogo nesse negocinho pequeno? Consigo, tá? Isso aqui é bom que tem coelho. Já gostei dessa parte. Vamos pegar... Ô... Opa. Vem cá. Vem, ó. Salva a dia. Vem, vem. Vem. Vem cá. Vem. Vem. Bota fogo aqui. Vai, vai. Aê, matei, cacete. Eu não sei o que eu peguei. Mas eu peguei umas paradas loucas aqui. Vou fazer o seguinte. Deixa eu comer a frutinha. Vamos comer. Essa fruta aqui. Beleza. Bom, deixa eu... Eu quero esquentar aqui. Esquentar não. Eita, o que tem aqui? Tem flor. Vamos coletar esse broto. Deixa eu acender a luz de novo pra ver onde eu tô. Porque a pior coisa que tá... É você não saber onde você tá. Bom, tamo com a insanidade de beleza. Opa. Excelente. Virou o dia. Perfeito. Perfeito. Opa, cenoura. Cenoura vai ser sempre bem-vindo. Oh, gostei desse lugar. Já vi que tem bastante coisa. Deixa eu soltar isso aqui aqui. Eu consigo fazer a mochila já? Não, né? Eu preciso da máquina de ciência pra fazer a mochila. Então, peraí. Vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar. Vamos... Como é que... Será que eu tenho como esquentar com a minha lamparina? Não, né? Eu só consigo comer as coisas. Oh. Soltar essas cinzas, né? Por que eu tô levando cinzas? Eu não faço a mínima ideia. E tem coisas aqui que eu não preciso, né? Essas pétalas... Mano, aqui são 10 pétalas. Ah, não, mano. Aqui, velho. Come aí as coisas. Olha eu me matando aqui de espaço. Faltando espaço aqui, não sei o que. Acho que isso aqui eu tenho que segurar. Porque acho que é por isso que ele tá me seguindo. Ah, vou guardar essas frutinhas. É que essas frutas, elas desgastam, ó. Eu tenho que comê-las também. Vamos comer um pouco? Vamos comer uma parte aqui. Eu sei que tem como fazer geladeira também, né? Eu acho que não era pra ter... Curar? Bom. Blandula de aranha. Vamos guardar isso daqui também. E eu vou guardar essa cenoura. Oh, apertei alguma coisa aqui que eu não sei o que que é. Como é que eu tiro isso? Ok, eu quero tirar isso daqui, moço. Eu não quero ver isso daqui. Eu apertei algum tipo de console. Deixa eu botar aqui. Não, não. Saí, eu vou sair, eu acho. Moço. Como é que tira o console, moço? Eu juro que eu não sei como é que tira o console. A gente vai ter que andar e jogar com o console? É isso mesmo? É isso, jogo? Você não vai me ajudar a tirar esse console? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu... Eu não sei o que eu faço, velho. Porque eu realmente não sei como é que eu tiro o console. Pô, eu posso tirar essa coisa daqui, né? Tem... Olha os escapes que eu tô usando. É isso daí, isso daí, isso daí. Eu não faço a mínima ideia do que são essas coisas. Eu não faço a mínima ideia. E eu não sei tirar isso, velho. Eu juro que eu não sei tirar isso. Ou tem... Ah, tá. Eu teria que passar. Nossa, esse lugar aqui é cheio de passar, né? Eu juro que eu não sei. Como é que eu tiro? Ó, o backspace, ele aparece outras coisas também. Parece, tipo... Coisas que eu não faço a mínima ideia do que são. Gente. Eu vou ter que acabar o jogo por aqui, velho. Porque eu vou ter que fechar pra voltar. Pra ver se isso daqui some, né? Porque qual é a chance disso daqui aparecer e atrapalhar? Toda, né? Ih, cara. De flor maligna, não. Flor maligna, não. Isso não é bom. Galera, então é o seguinte. O vídeo de hoje vai ficar um pouquinho mais curto. Um minutinho mais curto do que ele ficaria. Porque isso aqui apareceu e eu não sei tirar. Eu acho que eu vou ter que fechar o jogo e abrir de novo. Se alguém souber o botão que desaperta... Eu apertei sem querer o console aqui. Se alguém souber o botão que sai isso daqui, depois me avisa. Galera, até mais. Valeu, falou, fui.